E agora uma notícia nada animadora. Na manhã deste sábado, um incêndio destruiu completamente uma baraca no mercado do Sucupira, resultando em perdas estimadas pela proprietária em cerca de 7 mil contos. Pois é, uma notícia muito triste. Inclusive, o corpo de bombeiros acionado minutos após o início do incêndio chegou rapidamente ao local para combater as chamas que, de acordo com a corporação, foram causadas por um curto circuito. O incidente começou pouco depois das 8 da manhã, quando duas funcionárias estavam organizando o espaço. Minutos depois, elas sentiram um cheiro de caimado e logo viram os seus produtos a serem consumidos pelas chamas. A gente vem de cedo, chegam, abrem a baraca no Sucupiruma, de repente, a gente fuma muito bem. Quando a gente fuma muito bem, a gente chama que eu tinha colega que não estava trabalhando junto, me falou assim, é que eu consigo que isso é queima, agora vai dentro, e foi minha baraca que eu estou carulho. Aí me canto que entra dentro, não é fio, para ir para o armário, só está queima. Me canto que ainda tem a ser lume sem cor. A proprietária Maria José, que anteriormente já havia sofrido perdas em seus negócios devido às chuvas, lamentou que, desta vez, o prejuízo foi de cerca de 7 mil contos devido ao incêndio. A gente tem que pedir a pena para todo o governo, para todo o governo ajudar. Da seguida, a nossa equipa dirigiu-se ao corpo dos bombeiros da praia e disseram que a chama foi causada por um curto circuito. Não recebi uma chamada, portanto, 8h39 de um incêndio na baraca no Sucupir. 8h40, a equipa saiu de ali, não chegou lá praticamente 13 minutos depois. Não depara com um incêndio já na baraca, na primeira baraca, atrás daquele prédio, o Visão. Então, não chegou lá e a nossa preocupação foi logo, não corta aquele incêndio para que a passa daquela baraca, já que se atardeva para outras baracas. Para aqueles que pessoas no terreno e próprios funcionários daquela baraca, após o incidente, o oficial de serviço dos bombeiros recomendou que todos os comerciantes deveriam possuir extintores de incêndio e apelou para que adquiram esses equipamentos a fim de estarem preparados para evitar acontecimentos semelhantes no futuro. Infelizmente, Elisandra, foram prejuízos avultados, registados por uma comerciante que há vários anos procura o sustento da família no mercado do Sucupira. É verdade, Elisabeth, aliás, a nossa solidariedade à vítima deste incêndio e a todos os que diretamente foram também afetados pelas chamas.